Oi gente, tudo bem? Bom, mais um vídeo e hoje eu estou aqui com uma proposta diferente. Hoje eu vou falar pra vocês de um projeto que tá rolando lá no blog, pequenanotaveoblog.com, onde vocês vão poder participar. O nome desse projeto se chama Intercâmbio da Amizade. Foi uma ideia de uma amiga minha, a Ariane, que é aquela minha amiga que mora no Japão, que até me mandou uns mimos que eu mostrei em vídeo pra vocês. A Ariane me contou que depois que eu falei dela nos vídeos, acabou que ela conheceu algumas pessoas lá, mesmo no Japão, que moram lá próximo dela, que também assiste aqui o canal. Então foi um jeito dela fazer amizade, foi muito legal isso. Então ela teve uma ideia, falou, Ká, por que você não dá oportunidade pras pessoas fazerem alguma coisa dentro do blog, as pessoas de outro país. E eu achei a ideia super interessante, porque eu sei que muitas vezes as pessoas que saem do Brasil ou saem do seu país e vão morar em outro lugar, às vezes é difícil de fazer amizade, às vezes é difícil de encontrar alguém que se identifique, alguém que te entenda, entenda um pouquinho, porque você acaba vindo de uma outra cultura, de uma outra realidade. Então eu achei muito legal a ideia. Eu resolvi fazer esse projeto partindo da ideia de que vocês que moram fora, em outro país, em outro estado, em algum lugar diferente, e quiser dividir um pouquinho da sua cultura, um pouquinho de você, um pouquinho do que você faz com a gente, você poderá fazer o seu vídeo, o seu vlog, com o título Intercâmbio da Amizade, onde eu vou estar divulgando lá no blog, e vai ser uma forma também de divulgar canal, de divulgar o seu blog, então vai ser muito legal isso, tanto pra quem vai participar, quanto pra quem vai assistir, porque vai ser uma forma da gente conhecer um pouquinho de um lugar diferente, de uma cultura diferente, pessoas diferentes, e isso é muito legal, né, gente? Uma das coisas que eu achei super legal na internet foi isso, de eu poder fazer amizade com pessoas de diferentes lugares, e eu não sou dessas de que só tenho seguidoras e fãs, não. Eu gosto mesmo de fazer amizade, de estar próximo, de conversar, de conhecer coisas diferentes, então eu tenho amigas de vários lugares, amizade à distância, mas é muito legal. Então vai ser muito legal também pra vocês conhecerem um pouquinho de outros lugares, de outras culturas. Então é isso aí, gente, eu convido vocês, que moram em outros lugares, em outros países, pra mostrar um pouquinho da cultura aí de vocês, um pouquinho da vida de vocês, e não tem segredo não, você vai chegar no vídeo, vai se apresentar. Oi, meu nome é Karim Portela, eu sou daqui do Brasil, São Paulo, Brasil, e hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha vida pra vocês, do lugar onde eu moro e a cultura local. E é isso, gente, essa é a proposta do vídeo, e essa é a proposta do projeto. Espero que vocês gostem, e participem também do intercâmbio da amizade. Tchau! Os idiomas são diferentes, mas o sentimento, ele é o mesmo.